A PR-280 iniciou em 1974. Com o passar dos anos, mais de 46, o tráfego foi aumentando, a via foi se deteriorando. Motoristas que precisam, todos os dias, cruzar por ela, sabem das dificuldades enfrentadas no trecho, principalmente de Palmas até o Trevo do Horizonte. Em certos pontos da rodovia, os motoristas precisam sair da pista para desviar buracos e as péssimas condições. Este trecho, de pouco mais de 59 quilômetros, será restaurado. O investimento é de mais de R$ 100 milhões e faz parte do Avança Paraná, programa da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, que utiliza recursos financiados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. O prazo de execução da obra é até 16 de julho de 2022. São 450 dias corridos para a construção de boa parte da obra da PR-280 de concreto. De acordo com o governador, as obras devem começar em até 15 dias. Agora é dada a autorização para a empresa, a empresa está fazendo a instalação, já começou toda a sua instalação de equipamentos, da parte de engenheiros, fiscalização de obras, as licenças ambientais que já estão autorizadas também pelo Estado. E a gente acredita que há 10, 15 dias no máximo, já começa na rodovia, assim, tirar o asfalto velho e colocar o pavimento de concreto. O pavimento de concreto é uma inovação no sudoeste. Vai ser a primeira rodovia de concreto do Estado do Paraná, que tem uma vida útil aí de 20, 30 anos, diferente das rodovias, vamos dizer assim, que são feitas de asfalto comum, né? Então é uma maneira de a gente poder fazer com que o sudoeste cresça cada vez mais e acompanhe esse desenvolvimento. O pavimento em concreto garante mais durabilidade. Por isso, é o mais indicado para estradas que têm grande fluxo de cargas pesadas, como é o caso da PR-280. A rodovia receberá placas de concreto de 22 centímetros de espessura, restaurando completamente a pista, que será alargada em 40 centímetros de cada lado. Ainda na PR-280, haverá a construção de terceiras faixas em 27 segmentos da via para melhorar a trafegabilidade e trazer mais segurança aos motoristas. São mais de 12 quilômetros de terceiras faixas. E já está no projeto das concessões que estão por vir. A PR-280 é a principal via de ligação entre o oeste, sudoeste e a capital paranaense, além de incorporar o tráfego de Santa Catarina, veículos que entram no Brasil vindos da Argentina e do Uruguai. Considerado corredor do sudoeste, a rota é utilizada para escoamento de produção agrícola da indústria madeireira e de celulose. Aplausos Obrigado.